A CIDADE NO BRASIL S laboče bodo zre penslojo, ali se razbežali pod Convention domkijsko drevesom. Nemoče, ne nadal pametno zbár se boj po drevesom, sto blizka igremi. Andih, sedaj bo Jezus v narej, ne. In s Te couldom jo z drevesom. Dolh časa je padal, tako, da smo začeli igrati razne igrce. Tudi Jezus nas je zaučil eno igrcev. Se ji reče apostoli. Ampak so pramila malo konfliktirne, tako da je nekaj razpravila. Sogledo, no. Samo se ji spredala v okrilu je, da so zribiči. é mas não é o que eu só não é o mas você não tem porque você pode fazer um o o de o o Olvesco nobre esco Você vai dano Ah, né, 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 já não sei o meni. A centimetro celebra, ópera, Peta, Andrei, Jakob, Janneirenc. Simon,gnade, preparez, Loman, je drinante. Converso fico 13ningen de Armada se tornou o campo. Diga no ne di kado Urra do Cebu Hrm 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 Pedeigger Deventa Passo Aposto Masa P viktiga Temos que um juda e escaliói. Mas sai hoje, mas não sei. Foi para a neveja-nigar, sabe? E esse Peter... ... de repente, em um pulque, para a neveja escravida. Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada. Eu estou fazendo muito trabalho para o público, um pouco de dano de poço, mas que ele fala de Pagini. E aí, eu vou falar com a mais de falar. Na konte, em conversa, de repente, em conversa, em conversa com o jovem de pôr em conversa, em conversa com o jovem de poço, em conversa com a conversa com o jovem de ouvir. Em conversa com o jovem de paz, da vitaria e escutinha na vodnico e senhores que na nekeste o soboda. Então se obrindo a chopeia, em regrê-lo, tu se pôr em, em in-jejo para a virgem, em pôr em ovlava, lágrame e leste o rata, em pôr em beijo andes, que escreveu em, em pôr em sepé, em se postava o palir, rata no pije, em pôr em pôr em pôr em pôr em pôr em pôr em maaaam. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. que o twenty-histo e eu recebo, para o sábado no verão e sreço. E então também esteja em fevereiro, em fevereiro, em que o setembro é a opção de setembro, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, em setembro, que estão lá da sua sua organização, e, em setembro, a sua organização. Então, estes que lhe conviverem em termos de novos kulturnos kram, que se concorda com o desenvolvimento da ONSOSKO Kulturno do Zvojo na Centro do Zrlaku. Hvala lepa. Obrigada.